Se puder, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo de número 3. Do verso 7 ao verso 13. Você encontrou aí? Diz assim o texto. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo o mundo para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor nos revele a sua palavra. Amém? Amém. O tema dessa palavra é terminando vencedor. Porque com certeza todo mundo deseja terminar vencedor. Quem aqui deseja terminar vencedor? Ninguém chega e diz, meu desejo é terminar perdendo de goleada. Ninguém fala isso. Porque nós fomos criados para sermos vencedores. Para prosperarmos, para prevalecermos nesse mundo. E nesse ano, nós tivemos aqui no Campeonato Brasileiro algo muito impactante. Porque é um grande time que teve resultados impressionantes durante grande parte do campeonato. Chegou a abrir 15 pontos de diferença do segundo colocado. Mas, infelizmente, no final do processo, acabou perdendo o seu foco. Não conseguiu manter o rendimento. E perdeu o título e terminou em quinto lugar. Não conseguiu terminar vencedor. E nos ensina algo muito importante para a nossa vida. Não basta eu começar vencedor. Eu preciso terminar vencedor. Porque o nosso Deus é um Deus de plenitude. É um Deus que começa e termina tudo aquilo que Ele começa. Ele vai até o final. E nós temos falado muito sobre isso aqui na Atitude. Porque realmente nós acreditamos que o começo é importante, mas Ele não determina como irá terminar. Se eu comecei mal, não é uma determinação de que eu terminarei mal. Assim como se eu comecei bem, também não há uma determinação de que eu terminarei bem. Mas eu preciso continuar com uma postura de vitória. Uma atitude vitoriosa. E eu sei que, em 2023, num momento como esse, no finalzinho do ano que nós estamos vivendo, muitas pessoas acabam ficando distraídas, talvez um pouco desanimadas, porque talvez não tenham começado como deveriam ter começado esse ano. Mas, queridos, muito mais do que aquilo que eu tenho a dizer, eu preciso reforçar o que a palavra diz em Eclesiastes 7,8. Ela diz assim, o fim das coisas é melhor que o seu início. O fim das coisas é melhor que o seu início. É o que a palavra diz. Há uma promessa de Deus que nos garante que o fim das coisas será melhor do que o início. Que nós podemos terminar melhor do que começamos. É um fato. E essa palavra nos conduz nessa direção. O livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia. Ele representa o final da história da humanidade. Se você quiser saber como que o mundo terminará, leia o livro de Apocalipse. Porque ali você vai ter a clareza do que já está acontecendo e daquilo que está por acontecer. Por isso, algumas pessoas têm um pouco de receio ou talvez até mesmo medo de ler esse livro que é tão aberto, é tão direto, é tão intenso. Mas Apocalipse não foi escrito para te assustar. E sim para liberar uma declaração de vitória sobre a sua vida. Porque todos aqueles que creem em Jesus, por mais que passem por tribulações, terminarão vencedores. Terminarão em vitória. É uma certeza. E isso é escrito em um contexto bem complicado. Porque o imperador romano atual era domiciano. O cara era tão perverso que era conhecido como segundo Nero. Você sabe quem foi Nero? Um cara maquiavélico. Um cara endemoniado. Um cara que fez um mal terrível para os cristãos e para muita gente. E esse homem era conhecido como segundo Nero. E ele estabeleceu uma ordem dentro do Império Romano. Todas as cidades deveriam construir templos, colocando uma estátua dele dentro desses templos, para que ele fosse adorado como uma divindade. E as pessoas com medo do imperador, outras com interesse naquilo que o imperador poderia proporcionar para eles, decidiram se render à ordem dele. Só teve um grupo que rejeitou a adoração ao imperador, porque adorava um único Deus, os cristãos. Dentre eles, estava o apóstolo João. E, por causa dessa resistência, o cristianismo estava sendo perseguido de forma feroz. João foi preso. Ele foi enviado para a ilha de Pátimos, uma espécie de colônia penal de Roma. E ali ele morreria com os trabalhos forçados e com a solidão que ele viveu ali. Mas, no meio dessa confusão toda, porque a coisa estava feia, João era o último dos apóstolos de Cristo que ainda estava vivo. Paulo havia sido degolado, Tiago também, Pedro crucificado, e agora João está isolado naquela ilha. Então, Jesus aparece a ele em uma visão. E ele diz assim, João, aquilo que você está vendo, escreve e envia às sete igrejas. Envia às sete igrejas. Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Laodicea, Sardes, Filadélfia, igrejas da Ásia. Cristo selecionou essas igrejas porque elas representam condições espirituais que nós podemos apresentar durante a nossa caminhada de fé. É interessante falar de um primeiro ensinamento, que Jesus escreve essas cartas, manda essas cartas às igrejas. E isso nos ensina que se tornar membro de uma igreja não é o ponto final da minha caminhada, mas é o ponto de partida. Eu estou começando a minha caminhada e eu preciso ter uma postura que me permita não apenas começar bem, mas terminar vencedor. E é um ensino que nós trazemos. E essas cartas também tinham um formato bem interessante. Primeiro, Jesus se apresenta. Depois, Jesus faz elogios àquela igreja. Depois, ele vem e faz críticas àquela igreja. E ele encerra cada carta liberando promessas sobre aquelas igrejas. Mas, nessa carta à Filadélfia, Jesus quebrou o formato porque ele não fez nenhuma crítica sequer à essa igreja. Jesus elogia do início ao fim. Algo aconteceu nessa igreja que fez com que ela fosse vista como uma igreja fiel, uma igreja aprovada por Deus. E, inclusive, no verso 11, ele diz assim, venho em breve, apegue-se ao que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, ele está dizendo, vocês começaram muito bem, mas vigiem, continuem, para que vocês não apenas comecem em vitória, mas terminem vencedores. Essa é a direção do Senhor para a gente hoje. Porque, mais importante do que a forma como começamos, nós precisamos terminar, não apenas 2023, mas a nossa história como vencedores de acordo com a ótica de Deus. Amém? E aqui nós temos alguns princípios que ele ensina essa igreja e nos ensina para que nós possamos terminar vencedores. Primeiro princípio. Eu aprendo nesse texto que termina vencedor quem baseia a sua vida naquele que tem a chave da vitória. Olha o verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Queridos, pensa numa declaração poderosa para iniciar essa carta. Porque no meio daquela confusão inteira que os cristãos estavam vivendo, eles estavam em Filadélfia, uma cidade que tinha muitas verdades e autoridades. Por um lado, estava a verdade e a autoridade dos judeus. No outro lado, a verdade e a autoridade do Império Romano. Ainda havia uma terceira ramificação que eram aqueles que eram simplesmente idólatras e adoradores de vários deuses. Inclusive, Filadélfia era conhecida como Pequena Atenas por causa da grande quantidade de templos pagãos estabelecidos naquela cidade. E no meio dessa loucura de verdades e autoridades, Jesus chega para eles e diz, eu sei que tem muita verdade e autoridade por aí, mas preste atenção numa coisa, eu sou o único santo e verdadeiro, eu tenho a chave de Davi, o que eu abro ninguém fecha e o que eu fecho ninguém abre. Ele é direto. Pastor, por que ele fala tanto de abrir e fechar a porta? É simples, porque assim como os cristãos da igreja de Esmirna, os cristãos da igreja de Filadélfia estavam sendo perseguidos de forma feroz e os principais perseguidores eram os judeus que afirmavam que todo aquele que se convertia ao cristianismo era um herege ou um apóstata diante do judaísmo e por causa disso eles impediam os cristãos de entrarem nas sinagogas, lugares de religiosidade, mas também de conexões profissionais, comerciais, de negócios. Eles fechavam as portas das sinagogas para os cristãos. Na verdade, os cristãos em Filadélfia eram persona não grata. Era a realidade. Não eram aceitos, eram cancelados. E os judeus, para continuar tendo espaço naquela cidade, eles aceitaram a determinação do imperador e para ganhar a aprovação do imperador, eles disseram, aqui, os cristãos não honram o imperador e para ajudar vocês, a gente vai fechar a porta da sinagoga para eles. E assim, imperador, você não mexe com a gente não, porque a gente ajuda vocês nesse lado aqui. Ou seja, eram simplesmente interesseiros e eles estavam em colunho com o Império Romano. Só que no meio dessa confusão inteira, Jesus diz, estão fechando as portas das sinagogas para vocês? Estão fechando as portas das oportunidades profissionais, comerciais e financeiras a vocês? Vocês chegam num lugar e não são recebidos? Vocês chegam em outro lugar e vocês são ignorados? É isso? Fica tranquilo, porque a única verdade, autoridade absoluta sou eu. A chave de Davi está na minha mão. Se eles fecham portas para vocês, fica tranquilo, porque quando eu decidi abrir, a porta será aberta e quando eu decidi fechar, a porta será fechada. E vocês precisam ter paz, segurança, porque eu estou no controle e, queridos, essa palavra grega traduzida como verdadeiro significa realidade. No grego e no hebraico significa confiança. O que Jesus estava dizendo era, apesar de terem muitas realidades que estão sendo oferecidas a vocês, eu sou a única realidade que vocês podem confiar. Fiquem tranquilos, porque eu guardo vocês, eu garanto o futuro de vocês, vocês estão seguros no centro da minha vontade. como que Jesus foi direto? Pastor, e essa chave de Davi? A chave de Davi é uma referência a uma questão do contexto do Antigo Testamento. Se você ler Isaías 22, você vai entender isso. Havia uma grande turbulência no cenário político internacional. A Assíria estava ameaçando o Judá e os judeus estavam numa pressão grande, uma pressão grande. E, para tentar aliviar a pressão, eles se aliançaram com líderes egípcios. Deixaram de servir ao único e verdadeiro Deus para estar adorando a outros deuses, se rendendo a outras verdades, que, na verdade, não eram verdades. E, vendo isso, Deus levantou um homem chamado Eliaquim, que se tornou mordomo do rei e entregou para ele a chave de Davi. Isso quer dizer que ele que ditava que porta ia ser aberta ou não para o acesso ao rei. Ele que dizia, você pode ir até o rei, você não pode. Era ele que determinava quais decisões seriam tomadas para definir o destino do povo. Então, quando Jesus está falando sobre isso, ele está dizendo, olha aqui, Eliaquim tinha a chave de Davi para decisões terrenas, mas eu te digo que eu tenho a chave que toma as decisões no céu que vão impactar na terra. Então, vocês têm que confiar em mim, depender de mim. Vocês não precisam se render à pressão dos judeus, nem à pressão do Império Romano. Vocês podem confiar em mim. Fiquem tranquilos. Querido, sabe por que isso tem tudo a ver com a minha vida e a sua vida? Porque você é pressionado por todos os lados, sim ou não? O tempo inteiro. Começa no mundo espiritual, que trabalha contra você o tempo inteiro. O diabo não para de trabalhar. Você tem uma coisa que ele não é preguiçoso. Tem crente que é, mas o diabo não. Ele trabalha muito, trabalha muito. ele é insistente, ele é persistente. Até o último dia, ele vai tentar fazer com que você retorne para o lugar de escravidão que um dia Cristo te libertou. Ele não para e ele continua. E às vezes ele usa pessoas, ele usa circunstâncias, ele usa situações. E é por isso que você chega no final desse ano pressionado por muitas situações. Às vezes pressionado dentro de casa, pressionado na tua empresa, pressionado no lugar que você mora, pressionado por pessoas que você ama, mas que não tem a mesma fé que você tem, situações que te pressionam o tempo inteiro. Então, Jesus está dizendo, eu sei que a pressão é grande, mas fica tranquilo, porque eu sou uma realidade que vocês podem confiar. Crer em Jesus não é ter pensamento positivo, não é desfrutar de uma vibe legal, não é abrir o caminho para uma energia positiva, não. Crer em Jesus. é real, é transformador, é libertador, ele é a única realidade que nós podemos confiar. O que ele promete, ele cumpre. E ele diz, a porta que eu abro, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém abre. Louvado seja o nome do Senhor. A minha pergunta é, Jesus é a única realidade que você confia? Ou será que você tem buscado outras formas de alcançar aquilo que você deseja? Segundo, eu aprendo nesse texto que termina vencedor quem tem suas obras reconhecidas por Deus. Você pode ler comigo o verso 8? Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Jesus diz para aquela igreja, eu conheço as obras de vocês. Eu conheço a vida de vocês. Eu sei quem vocês são de verdade. E também é verdade que ele conhece as minhas obras, as suas obras, a minha vida, a sua vida. Ele sabe quem eu sou e quem você é de verdade. talvez as pessoas não saibam, mas ele sabe. E quando ele diz que conhecia as obras deles, ele diz, eu não somente conheço, mas eu aprovo a vida que vocês levam. Eu aprovo a conduta de vocês. Por mais que judeus e romanos não reconheçam quem vocês são e o que vocês fazem, fiquem tranquilos porque eu reconheço e por isso eu coloquei diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. Que ninguém pode fechar. Porque eu aprovo a conduta de vocês. Queridos, sabe qual é a pergunta mais importante para ser respondida hoje na minha vida e na sua vida? Deus tem aprovado a minha vida? Deus tem aprovado a minha conduta? Deus aprovou quem eu fui em 2023? Ele tem aprovado o jeito que eu cuido das coisas dele? Ele tem aprovado o marido que eu sou, a esposa que eu sou, o pai que eu sou, a mãe que eu sou, o filho que eu sou, o cidadão que eu sou, o membro de igreja que eu sou. Ele tem aprovado? Essa é a pergunta mais importante. Se hoje ele escrevesse uma carta para você, ele diria eu conheço as suas obras e por isso eu estou colocando diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar? Será que ele diria isso? Sabe, eu aprendo nesse texto e nesse versículo três verdades primeiro, a avaliação que vale é a avaliação de Deus sobre a nossa vida. O que vale é o que Deus está dizendo. Pastor, por que isso é importante? Porque tem muita gente que se acha maravilhosa, se acha muito boa, assim, eu não busco a Deus tanto assim, não, mas eu busco muito mais que fulano. Sabe, eu não ignorei tanto o reino de Deus esse ano, não, mas assim, fiz mais que fulano. por que? Porque a comparação que tem é com alguém que fez menos e querido, com certeza você vai achar muita gente que é menos comprometida com Deus do que você, não é difícil não, fica tranquilo, essa avaliação não está certa, porque o que vale é o que Deus está dizendo sobre você. Entenda uma coisa, câmeras em mim se você puder, nem tudo que a terra aplaude, os céus estão aplaudindo, nem tudo, tome cuidado, porque o padrão do céu não é o padrão da terra. Uma outra coisa que eu aprendo nesse versículo é que a salvação pode ser pela graça, pode ser um dom gratuito de Deus, mas ela é comprovada pelas obras que eu pratico, pela vida que eu levo. Eu não posso aceitar que o projeto de Deus para mim parou no meu batismo, não, ele começou no seu batismo, e a partir dali tem toda uma vida de obediência a Deus que eu e você precisamos viver. Quem é que está entendendo, gente? Eu preciso viver com boas obras, eu comprovo a salvação com a vida que eu levo, outra coisa que eu aprendo é que a salvação pode ser pela graça, mas a vontade de Deus e as promessas dele são acessadas pela obediência, ou seja, eu respondo a salvação com obediência e as portas vão sendo abertas pela misericórdia de Deus na minha vida. Muita gente fala sobre isso, Tiago fala no capítulo 2 verso 18, você tem fé, eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras, eu comprovo que eu tenho vida com Deus quando eu frutifico, quando eu produzo para o reino de Deus. Se eu não estou fazendo isso, a minha fé está desalinhada, a minha caminhada está desalinhada e isso é tão importante, tão necessário de ouvirmos, é vencedor quem termina aprovado por Deus. Pastor, como é que eu vou avaliar a minha vida? É simples, é pela palavra, é pela palavra, porque às vezes parece que tem uns crentes que só querem passar de ano, sabe aquele aluno que só passa de ano? A média é seis, ele tira seis em tudo, porque ele só quer passar de ano, às vezes fica na recuperação, nem sei como é que chama agora, na minha época era a recuperação, agora ideia é isso? Minha época é a de agora também, e fica ali, e prova final, e não sei o quê, e tem um negócio chamado dependência, foi um negócio que o inferno inventou para você ser preguiçoso, aí você fica ali, ou seja, complicado, você acha que um aluno que só estuda para passar de ano, é um aluno que valoriza o investimento que é feito nele? É alguém que vai se dar bem na vida? Talvez se dê, né? Mas não está começando muito bem, é uma verdade, eu te pergunto, como é que um crente acredita que a vida dele é apenas circunscrita à obra de Cristo na cruz, e ele pode viver guardando os dons e talentos que ele tem, guardando a energia que ele tem, o tempo que ele tem, os recursos que ele tem, porque vai chegar um momento melhor para ele fazer o que Deus chamou ele a fazer, porque agora ele tem o filho dele, ele tem a filha dele, ele tem a casa dele, ele tem a reforma da casa, ele tem a pós-graduação, ele tem o mestrado, ele tem o doutorado, ele tem o MBA, ele tem o pós-doutorado, ele vai ser astronauta da NASA e depois ele vai servir o Senhor, depois ele vai servir o Senhor, e nós vamos colocando tanta coisa na frente, tanta coisa na frente, muitas vezes estamos atrofiados da nossa fé, porque sempre temos uma justificativa para não dar o nosso melhor para Deus, sabe, ele é muito claro para cada um de nós, a primeira coisa que Deus espera de nós é que nós tomemos uma decisão de entregar a nossa vida ao Senhorio de Jesus Cristo, você já fez isso? Depois, eu comprovo que eu fiz isso de verdade através do batismo, ele determina, o batismo não salva, mas ele acompanha a salvação, é natural que alguém que tem um compromisso com Cristo se batize, você já viu casamento? Enquanto você não coloca aliança no dedo e não assina o papel, você não leva a sério o casamento, é ou não é verdade? Tem dia que você se sente casado, tem dia que você não está se sentindo, está tudo bem que você não é casado mesmo, e você vai vivendo, mas quando coloca aliança e assina o papel, vem aquela responsabilidade, não vem? Então o pessoal que chora no casamento, o pessoal acha que está emocionado, ele está desesperado, que ele assumiu a conta porque ele não sabe se vai conseguir pagar, verdade é essa, verdade é essa, por quê? Porque é sério, e o batismo é isso, eu coloco aliança no dedo, estou dizendo, eu sou de verdade, Jesus é meu Senhor mesmo, e aí eu vou dizer, olha, agora eu vou, agora eu vou avançar, ele nos chama a fazer discípulos, em 2023, você ganhou alguém para Cristo? não dá tempo essa semana ainda, você fez isso? Seus dons e talentos estão à disposição do reino de Deus? A minha pergunta é, não é se essa igreja aprova a sua conduta, é se Deus está aprovando a tua conduta, amém? Terceiro, eu aprendo nesse texto que termina vencedor, quem descansa na proteção do Senhor, você pode ler comigo o verso 9, que diz assim, veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos, farei que se prostrem aos seus pés, e reconheçam que eu o amei, queridos, os cristãos eram injustamente acusados pelos judeus de serem hereges, e de desonrar o imperador, porque adoravam apenas a Jesus como Senhor, os judeus se julgavam o povo escolhido de Deus, por mais que não vivessem um compromisso com Deus, mas se julgavam assim, um povo aprovado por Deus, e aí Jesus diz, eu estou vendo todas as injustiças que estão fazendo com vocês, eu estou vendo tudo isso, não pense que eu estou em silêncio, que eu estou ignorando, não, fica tranquilo, então não se preocupem, porque eu vou garantir a proteção e a prosperidade de vocês, vocês não precisam fazer nada mais, não se preocupem com esses falsos, falsos espirituais, que ele chama de sinagoga de satanás, quem diz que crente não fala palavrão não leu esse texto, sinagoga de satanás, irmão, passa o sinagoga de satanás, crente é assim, né, passa o outro, ô seu filisteu, o crente fala palavrão também, mas é meio diferente, é meio diferente, às vezes nem se sente ofendido, porque o cara não conhece Bíblia, né, aí fica difícil, é bom que você ofende sem ofender, olha que benção aí, que benção, é isso, ou seja, ele diz, sabe esses judeus que acham que são o que não são, na terra, eles podem ser conhecidos como o povo de Deus, mas nos céus, a identidade deles é que são sinagoga de satanás, nós não aprovamos a conduta deles, sabe por que que Jesus estava falando isso? Porque havia uma tendência natural dos cristãos de tentarem resolver o que estava acontecendo na força do braço, o que Jesus estava dizendo é, não precisam se revoltar, não precisam fazer como Pedro, desembanhar a espada e cortar a orelha de um soldado romano, não, fica tranquilo, porque eu estou cuidando de vocês, eu estou vendo tudo que está acontecendo, pastor, por que isso é tão importante? Isso é tão importante, queridos, porque, quando nós nos sentimos injustiçados, automaticamente nos sentimos no direito de tentar fazer alguma coisa a respeito para mudar a nossa situação, é ou não é verdade? Diante das injustiças, diante das portas fechadas, quando a gente vê o cara que não tem compromisso, que não merece, prosperando na vida, e às vezes você não está vivendo isso ainda, pessoas sendo oportunizadas no lugar que você merecia, ou seja, nós temos essa tendência de muitas vezes tentar resolver as coisas com a força do nosso braço, e é por isso que faz muito sentido o que Jesus fala no início quando ele diz a porta que eu abro ninguém fecha, a porta que eu fecho ninguém abre, o que ele está dizendo é não se preocupem em tentar resolver as coisas pela força do braço de vocês, não importa que as portas das sinagogas estejam fechadas, não importa que vocês não sejam reconhecidos nessa cidade, o que importa é que eu tenho autoridade absoluta, e quando eu decidi abrir a porta eu vou abrir, quando eu decidi fechar a porta eu vou fechar, eu cuido de vocês, eu garanto vocês, vocês não tem com o que se preocupar, ah querido, nós precisamos ouvir isso, sabe por quê? Porque muita gente está perdendo a essência, está tentando resolver as coisas com a força do braço, de repente este ano foi cansativo para você, porque você carregou tudo nas suas mãos, esqueceu de entregar tudo nas mãos do Senhor, e você está ali, não é que você é preguiçoso, você é dedicado, você é esforçado, mas você deixou de descansar na proteção e na segurança do Senhor, muitas pessoas estão assim, queridos, eu não tenho nada contra o Botafogo, aqui o exemplo se encaixa muito bem nessa palavra, tá bom? Inclusive torci para o Botafogo, mas foi isso que aconteceu, quando começaram a reclamar de arbitragem, dizer que os outros estavam sendo favorecidos, perderam o foco, pararam de jogar bola para tentar ganhar fora do campo, o Botafogo não deixou de ser campeão porque foi prejudicado, mas porque deixou de jogar bola, e sabe qual é a verdade? Tem muita gente que não está terminando vencedor esse ano, sabe por quê? Porque tentou resolver tudo com a força do braço, tentou controlar tudo, tentou resolver com aquele fulano, com aquele ciclano, naquela situação, e não deixou Deus conduzir a sua história, se essa é a tua realidade, essa palavra para te aliviar, irmão, deixa Deus cuidar da sua vida, deixa Ele fazer aquilo que você não pode fazer, em nome de Jesus, isso é fundamental, não force a barra para ver portas se abrindo na sua vida, você não precisa disso, não permita que a tua essência seja perdida, porque você precisa tanto que aquela porta seja aberta, essa semana, eu fico assustado com os influenciadores cristãos que tem aí, e mais assustado porque o crente aplaude, aí uma pessoa aí falou que, escreveu, que falou assim, algumas pessoas estão falando de você porque perderam o privilégio de falar com você, e os crentes aplaudiam, sabe o que essa pessoa está dizendo? Você está autorizado a ser desleal e maledicente porque você está insatisfeito com a conduta do outro com você, as pessoas estão legalizando o pecado, e o crente está assim, irmão, se eu só sou leal quando as coisas são do meu jeito, então eu não sou leal, porque a minha fé é comprovada exatamente no momento em que ela é desafiada, se você está sendo desafiado na sua fé, isso quer dizer que Deus quer comprovar que a tua fé autêntica é genuína e você não vai se mover para a direita nem pela esquerda, você vai se manter fiel ao Senhor porque Ele cuida de você, Ele tem a chave de Davi, Ele é a única verdade e autoridade absoluta, o que Ele abre ninguém fecha e o que Ele fecha ninguém abre, em nome de Jesus, nós precisamos disso, e aí Ele diz assim, vocês verão o que eu farei com esses que perseguem vocês, eu farei com que eles reconheçam que eu amei vocês, sabe o que Ele está dizendo? Ele não está falando de vingança, Ele está dizendo, quando eles verem que mesmo vocês sendo injustiçados, vocês prosperam e terminam vencedores, eles vão dizer, nós precisamos servir a esse Deus que Ele serve, tem gente que te persegue que um dia vai estar do teu lado aqui, servindo ao Senhor com você, eu creio nisso, na verdade eu vejo isso acontecer o tempo inteiro aqui, essa é a verdade, louvado seja o nome do Senhor, mas em penúltimo lugar, eu aprendo nesse texto que termina vencedor, quem não se cansa com aflições desnecessárias, tem alguém que chegou cansado aqui no final desse ano, levanta a mão aí, tem gente que está tão cansado que nem levantar a mão conseguiu, está pesado o negócio aí, não é? É o que diz os versos 10 e 11, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo o mundo para pôr à prova os que habitam na terra, Jesus está dizendo assim, vocês estão passando por cada perrengue, mas vocês continuam perseverando, parece que vocês não se cansam, ele não está ignorando as aflições que aquela igreja estava passando, mas ele estava aprovando a postura de perseverança deles, e por causa da perseverança de vocês, vocês enfrentam sofrimentos que fazem parte da vida, mas sofrimentos desnecessários, não, vocês não estão passando por isso, eu guardarei vocês, queridos, todos nós passamos por aflições, quem tem compromisso com Deus e quem não tem passa, é natural, só que quem é fiel a Deus tem um sensor chamado Espírito Santo que ele te alerta quando você está entrando na furada, ele te alerta e ele diz, não vai por aí não, não vai por aí não, é bem semelhante ao que acontece em Atos 27, quando Paulo entra numa embarcação que se destinava a Roma, e aí Deus fala com ele, avisa que não vai dar certo essa viagem, não sai do porto agora, ele vai lá no centurião, Paulo estava preso, e ele fala com o centurião, olha, avisa para o piloto, para o dono do navio que não vai dar certo não, é melhor esperar, e aí eles ouvem e dizem assim, ó, quem tem de mar é a gente, quem tem de mar é a gente, eles saem para navegar, resultado, 276 passageiros sofrem um naufrágio, o navio é destruído, Deus decide poupar a vida deles, eles tem que se agarrar em partes do navio para conseguir nadar até a ilha de Malta e conseguir refúgio, 276 pessoas que passaram por um naufrágio que não precisavam passar, porque ignoraram o aviso de Deus, esse culto é um aviso para você, Deus tem nos alertado, Deus tem nos chamado, Deus tem nos orientado, e ele fala, não vai por aí, toma cuidado, pastor, por que você está falando isso? Porque você concorda comigo que sofrimento cansa? Ninguém fala, pastor, muito legal sofrer, estou assim, renovado hoje, é cansativo, é cansativo, e você concorda comigo que gastar energia, recursos e tempo com sofrimentos desnecessários, acaba roubando energia, recurso e tempo para que eu possa lidar com os sofrimentos necessários? Você concorda comigo? Não é verdade? E aí você fica ali passando por uns perrengues que não precisa passar, e aí chega o sofrimento que faz parte do propósito de Deus para você, você não tem força, você está cansado, pastor, o que você está falando? Tem sofrimento, tribulação, que é a gente que escolhe entrar, é você que está insistindo em casar com essa pessoa que Deus já mostrou que não é para casar, é você que está decidindo aí fazer sociedade com essa pessoa que não tem nenhum compromisso com Deus e você está tendo que abrir um monte de princípios e valores para poder se adequar para que a coisa dê certo, foi você que decidiu de repente se movimentar dessa empresa para uma outra empresa, por uma emoção e não por uma direção de Deus, ou seja, muitas vezes nós estamos vivendo essas realidades desafiadoras porque nós queremos, às vezes estamos num lugar que não criamos raízes, não vivemos intensamente e não temos a experiência completa daquele lugar e por isso a gente não consegue viver tudo que aquilo pode gerar para a nossa vida e isso é muito sério, queridos, não precisamos passar por sofrimentos desnecessários, Deus quer que você lide com as aflições que fazem parte da vida, porque ele será contigo para terminar vencedor em nome de Jesus, é interessante que ele também fala que guardará aquela igreja da provação que está por vir sobre o mundo para provar o mundo, para desafiar o mundo, é uma menção à grande tribulação, ele está dizendo eu vou guardar vocês, eu vou proteger vocês dessa grande tribulação, não importa se você é pré-milenista, midi ou pós, o que importa é que você persevere em obediência ao Senhor, porque seja o arrebatamento antes, durante ou depois da tribulação, você vai terminar vencedor, amém, queridos? Em nome de Jesus. Mas em último lugar, eu aprendo nesse texto que termina vencedor quem reconhece a iminente chegada de Cristo e a urgência em obedecê-lo. Eu queria que você lesse comigo o verso 11 e em diante, e eu queria que você lesse mesmo, tá? Em alta voz. Vamos lá? Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu Deus, o que Jesus diz é, vocês estão sofrendo, mas fica tranquilo porque eu venho em breve e esse sofrimento passará. Passará. A qualquer momento eu volto. Você percebe que as igrejas do primeiro século viviam como se Cristo fosse voltar no dia seguinte e isso fazia com que aquelas igrejas permanecessem vigilantes, obedientes a Deus. Sabe qual é o nosso problema hoje? Muitos crentes nem pensam na volta de Cristo, mas pensam na multiplicação dos resultados da empresa, mas pensam no próximo filho que tem que ter, mas pensam na viagem que vão fazer e estão esquecendo que não importa se vai ter viagem ou não, o que importa é que quando Cristo voltar e eu esteja preparado para me encontrar com Ele? E isso é tão importante e por isso Ele diz, eu venho em breve, fica tranquilo porque eu estou chegando, eu estou chegando, querido, se Ele estava chegando há dois mil anos atrás quando isso foi escrito, imagina agora, está mais perto do que nunca, é uma verdade, a qualquer momento Ele estará aí e o que Ele está dizendo é, por mais um pouco de tempo tenham a postura correta, sejam fiéis, permaneçam vigilantes, andem em obediência a mim, façam o melhor de vocês, não virem mais um ano sem estar no centro da minha vontade, não adianta vir de branco, de amarelo, dia 31 irmãos, nós temos que vir decididos a ter uma nova postura, uma nova vida com o Senhor, a dizer em 2024, eu vou viver tudo que eu procrastinei até agora, eu vou fazer a minha parte, é por isso que Ele diz no versículo final, aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque tem gente que tem ouvido mas não está ouvindo, está procrastinando aquilo que Deus já disse para fazer, quem está entendendo gente? E queridos, a maioria das pessoas já sabe o que deve fazer, a maioria das pessoas já sabe qual é a vontade de Deus, uma minoria não entende o que é chamado a fazer agora, uma minoria, uma minoria, é bem difícil alguém não saber, mas muitos estão procrastinando, e procrastinar é pecar, pastor, onde que isso está na Bíblia? Tiago 4,17, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete, pecado, ou seja, se eu sei o que eu tenho que fazer e conscientemente eu decido não fazer, eu estou conscientemente pecando contra Deus, ou seja, estou dizendo Deus, ok, não vou fazer, porque eu não quero, é um pecado de omissão, e sabe por que muita gente procrastina? Porque está sempre à espera de mais um sinal para Deus confirmar o que já confirmou, querido, você não precisa de mais um sinal não, você precisa de uma nova postura, de decidir obedecer hoje, para de pedir sinal a Deus, porque está tudo muito claro para a maioria das pessoas e talvez para todos, outros procrastinam porque estão tão preocupados com os passos seguintes que nem dão o primeiro passo, tem gente que nem se batiza porque está preocupado de um dia desviar, já ouviu isso? Pastor, não sei se eu vou ficar firme, meu Deus, irmão, vive o dia de cada vez, que isso? É que nem o povo que não casa com medo de se separar, é isso, vou casar não porque meu avô separou, meu pai, minha mãe separaram e eu estou com medo, querido, se isso acontecer na tua família, você é o escolhido para quebrar essa herança maldita e começar uma herança abençoada, uma nova herança geracional através da sua vida, nós precisamos mudar a nossa postura, Deus é claro, queridos, o evangelho é simples, ele é direto, você vai em qualquer lugar e você vai ouvir a mesma coisa, quem crer e for batizado será salvo, eu me decido por Cristo, eu me batizo, então eu me batizo e eu começo a servir no reino de Deus e servir no reino de Deus tem a ver com entender que eu preciso responder de forma apropriada o que Cristo fez por mim na cruz e não é apenas recebendo a salvação mas é dizendo Deus conta comigo, meus dons, meus talentos, meus recursos, a minha energia estarão à sua disposição e nós precisamos entender isso todo mundo já sabe que perdão é um mandamento da palavra nós precisamos perdoar as pessoas não queiram entrar em 2024 cultivando raiz de amargura na sua vida porque não adianta a amargura trava a nossa vida se você não perdoar você nunca acessará plenamente o que Deus tem para você você precisa ir em frente como que isso é importante a grande pergunta é você vai terminar mais um ano sem obedecer você vai continuar procrastinando o que é indispensável deixando para depois o que você sabe que Deus espera que você faça hoje é a pergunta que eu faço a você aquele que tem ouvidos ouça o que o espírito diz às igrejas mas quando ele encerra esse texto Filadélfia ficava posicionada numa falha geográfica e por causa disso aconteciam frequentemente abalos sísmicos terremotos e lá eram tantos templos pagãos que eram construídos ano após ano e nas colunas desses templos pagãos estava escrito o nome dos deuses pagãos então eles construíam templos viam terremoto derrubavam as colunas destruíam o tempo era uma coisa complicada e aí sabe o que Deus diz para os servos fiéis a eles ele diz assim olha aqui não deixo vocês entrarem nas sinagogas não deixo vocês vocês fazerem negócio nessas cidades essas mesmas pessoas que estão perseguindo vocês todo dia vem destruição na vida delas o templo é derrubado as colunas são destruídas mas sabe o que eu vou fazer com vocês que terminarem vencedores eu farei de vocês coluna do santuário do meu Deus e essa coluna do santuário do meu Deus entenda uma coisa pode vir terremoto seja qual for o ponto na escala Richter não interessa porque o fundamento de vocês é a pessoa de Jesus Cristo aquele que tem a chave de Davi pode tremer o que for porque vocês não serão abalados eu garanto a segurança de vocês irmão pensa numa carta poderosa essa carta a Filadélfia essa carta é pra mim essa carta é pra você Deus deseja que eu e você terminemos vencedores mas pra isso nós precisamos confiar que ele é a única verdade autoridade absoluta ele tem a chave de Davi o que ele abre ninguém fecha o que ele fecha ninguém abre ele tem visto as injustiças que nós temos passado os sofrimentos que nós temos enfrentado e ele tem recolhido tudo isso em taças que serão liberadas sobre as nossas vidas haverá um dia em que todo o sofrimento passará toda a dor cessará não haverá mais morte choro nem ranger de dentes e nós ouviremos do nosso pai claramente dizendo vinde a mim bendito de meu pai possui o reino que vos é preparado desde a fundação dos séculos há uma morada preparada pra você há um Deus que cuida de você há um Deus que garante a tua vitória ele é contigo no dia bom ele é contigo no dia mal ele é contigo em todos os momentos maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo se Deus é por nós quem será contra nós não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor ele tem a chave de Davi ele é o nosso Deus ele é contigo ele é com essa igreja nós terminaremos vencedores em nome de Jesus aleluia aleluia nós precisamos crer nisso nós precisamos nos posicionar nós precisamos nos posicionar Deus está te chamando a se posicionar a tomar uma posição que todo espírito procrastinador caia por terra em nome de Jesus e que o espírito obediente perseverante seja levantado sobre as nossas vidas hoje que toda mentira do inferno que você tem acreditado seja agora revelante